Principalmente o jornalismo e fazer pesquisa e contactos, descobrir os contactos das pessoas, saber conseguir ter os contactos, saber conseguir pesquisar e ter acesso à informação de todo o lado. Foi por aí, foi em 98, 99, 2000 e depois estar a trabalhar num canal internacional, que era o Eurosport, onde nós recebíamos os guiões e os vídeos dos documentários e até a própria grelha de programação, do trabalho que se fazia em Portugal nessa altura, e agora também não deve ser muito diferente, mas com a informação muito mais atualizada, era comentários, a emissão é igual em todos os países da Europa e depois os comentários são portugueses. Portanto, nós recebíamos guiões, recebíamos, e isso era por e-mail e o contacto com as outras pessoas era por e-mail. Portanto, aí, perto, final da década de 90 a 2000, essencial, fulcral. Mudou tudo e continua a mudar, mas é um mudar que é intrínseco, que passa a ser natural. Nós, de repente, já temos a internet, que era num computador físico e que era num local de trabalho, principalmente. Voltando um bocadinho atrás, internet na escola, na faculdade, muitas vezes na biblioteca, se eu não me engano, era muito na biblioteca que nós fazíamos pesquisa, portanto, 94, 98. Depois, TVI, RTP, Eurosport, também no computador, no trabalho, pesquisa, de produção e pesquisa em termos jornalísticos. E depois, a partir de 2000, 2001, se calhar mais em casa, mas computador também. E, sei lá, desde 2010, na mão, quase, e agora na mão, no pé, e acho que é móvel, é televisão em todo, é televisão, desculpa, internet em todo lado, e televisão também. E aí, E aí